Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalvi, que tem as informações para a gente sobre o relatório de estabilidade financeira, um documento que faz uma leitura da estabilidade financeira do país e foi divulgado hoje pelo Banco Central. Paulo, ótima tarde para você. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, o relatório de estabilidade financeira é uma publicação do Banco Central que se debruça sobre os principais indicadores do sistema financeiro nacional referentes ao semestre passado. Então, este relatório que está sendo divulgado hoje pela autoridade monetária fez uma análise do sistema financeiro nacional no segundo semestre de 2016. E uma das conclusões do relatório do sistema de estabilidade financeira, o relatório de estabilidade financeira, é que o Brasil, mesmo enfrentando uma recessão econômica em 2015 com queda do PIB de 3,8% e em 2016 com queda do PIB de 3,6%, é um sistema financeiro nacional forte, resiliente durante esses eventos macroeconômicos e também vai ser um ponto forte na retomada da economia brasileira. Por que essa conclusão do Banco Central, Jaime? Porque o sistema financeiro nacional, segundo o relatório, ele tem liquidez a curto, médio e longo prazos, ele tem um contingente de recursos guardados que respeita as determinações internacionais ao volume de recursos emprestados, por conta disso, ele também tem solvência e ele pode resistir a choques externos e internos e também a um estresse dos principais indicadores econômicos por um período de até três anos. Em relação a choques externos, o relatório analisou, por exemplo, o que pode acontecer com a política econômica caso o presidente, depois da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidência do país, ou seja, pode aumentar a política econômica protecionista no mundo. Em relação a choques internos, o relatório analisou como que a situação financeira de alguns estados do país podem impactar o sistema financeiro nacional. Tanto uma análise quanto outra demonstra que o sistema financeiro brasileiro é resiliente, é forte a choques externos e internos. O relatório também apontou que no segundo semestre do ano passado, em relação ao primeiro semestre desse ano, houve queda no crédito emprestado a pessoas físicas e jurídicas, mas a inadimplência, quando o pagamento não é feito por mais do que 90 dias, ficou estável no país, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo Laçalve ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigado, Paulo, pelas informações destrinchando para a gente esse relatório do Banco Central. E a gente continua falando de economia. Começam a valer hoje novas regras para o cartão de crédito. A partir de agora, o consumidor não vai poder ficar no rotativo por mais de 30 dias. Caso a fatura não seja quitada, o banco vai poder oferecer uma outra opção de financiamento que seja mais vantajosa para o cliente. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Warby, Calil, que tem as informações para a gente. Calil, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. É isso mesmo, Jaime, começa a valer a partir de hoje esta nova modalidade do crédito rotativo do cartão de crédito. Só para as pessoas entenderem, até ontem, o que valia no cartão de crédito era quando você recebia a sua fatura, você tinha duas opções apenas de pagamento. Ou pagava o valor total ou pagava o mínimo. E este mínimo, muitas vezes, se tornava uma bola de neve e as pessoas não conseguiam pagar esta dívida. O governo, pensando nisso, mudou as regras e começam a valer a partir de hoje. E para que as pessoas que têm o cartão de crédito ou as pessoas que pensam em fazer o cartão de crédito possam avaliar bem a situação, nós estamos aqui com o professor Lucas Esmeraldo, ele que é da Universidade IESB, aqui de Brasília, e vai falar para a gente as vantagens e desvantagens do crédito rotativo. Boa tarde, professor. Começando a pergunta, quais as vantagens desta nova modalidade do crédito rotativo? Boa tarde, Calil. Boa tarde a todos. Quando a gente fala de crédito rotativo, a gente entra em uma modalidade de crédito que passa a ser emergencial. O governo, pensando no índice de inadimplência, passa a atuar tentando minimizar esses efeitos. Então, eu tenho uma possível diminuição de taxa de juros, eu tenho um possível acesso a crédito, eu tenho a possibilidade de financiar uma dívida que já acontece, que é o crédito rotativo. E é isso, são essas as vantagens que a gente tem relacionadas ao consumidor. É trabalhar sempre com um percentual menor de taxa de juros, com o intuito de regularizar o índice de inadimplência. Professor, hoje, as pessoas, como que elas vão poder entrar nesta nova modalidade? Como que vai funcionar? Ela funciona, ela começa a partir de hoje, entra em vigência hoje, não tem data prevista para término. E quem tem a fatura que vence agora, no mês de abril, vai poder optar, a partir do mês de maio, me perdoe, a partir do mês de maio, daqui a 30 dias, ao financiamento do crédito rotativo, com a taxa menor. A partir daquilo que as instituições financeiras se mobilizarem, daquilo que elas instituírem. Hoje, vale a pena as pessoas que têm esta dívida do cartão de crédito, vale a pena elas entrarem nesta modalidade, hoje, do crédito rotativo e tentar negociar com o banco? Vale, vale a pena sim. É uma atitude benéfica do governo. A gente passa a tentar negociar quem tem dignidade de compra. Antes eu estaria, por exemplo, em uma restrição de crédito. E hoje eu tenho uma oportunidade de voltar a consumir. Isso é um benefício tanto para o consumidor, quanto para a iniciativa privada, que gera economia, que gera emprego. E é uma iniciativa que a gente precisava. Professor, no caso, por exemplo, o governo também anunciou uma mudança, também oferecendo novos créditos consignados. No caso, vale a pena entrar no crédito consignado e quitar logo a dívida do cartão de crédito? Qual é a dica que o senhor dá? Vale sim. A partir de um planejamento financeiro, é interessante que o consumidor coloque em ranking de prioridade as suas dívidas e veja a melhor opção de financiamento de crédito, seja para estar dentro do crédito rotativo, ou seja para ir em busca de um empréstimo pessoal, ou para tentar trabalhar com um empréstimo consignado. Obrigado, professor. É isso aí. Você pode mandar sua pergunta. No próximo link, daqui a uma hora, nós estaremos também com o professor e ele vai responder algumas perguntas. Então, você pode mandar, se você tiver sua dúvida, no pautaebccervicos.com.br. E vale a pena você procurar a sua agência bancária e conversar com o seu gerente para ver as taxas de juros que serão cobradas por cada banco. É com você, Jaime. Calil, muito obrigado pelas informações. Vou repetir esse e-mail para você que quer participar do nosso próximo boletim, pautaebccervicos, sem cedilha, tudo junto, está aí na tela, arrobaebcc.com.br. A gente fica por aqui, voltamos daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.